Esses dias pra trás, a gente colocou uma caixinha de perguntas nos stories e vocês falaram pra eu ficar grávida por um dia. Adorei! E aqui estamos, né, gente? Um dia eu vou viver isso, um dia eu vou ficar grávida de verdade, não é dessa vez. Porém, vamos lá, vamos colocar, eu vou ficar 24 horas grávida, eu vou agora no supermercado e, assim, vou ter que fazer várias coisas, tentar deitar, tentar sentar, tentar colocar sapato, que eu sei que é muito difícil fazer essas coisas grávida. Vamos colocar certinho aqui, eu tentei colocar essa roupa, que eu sei que essa calça vai ter que ficar aberta e a blusa, eu tentei pegar uma blusa mais curtinha pra, tipo, tentar parecer mais, assim. Eu não sei, talvez eu vou ter que trocar, né, porque talvez não caiba com essa barriga. Mas já deixem o like, já inscrevem aí embaixo no canal pra vocês não perderem mais nenhum vídeo e também se vocês quiserem outros vídeos com essa barriga falsa, comenta aqui embaixo o que a gente faz pra vocês. Vamos colocar a barriga. Gente, descendo as escadas. Eu acho que, tipo assim, tem algumas gravidezes que fica muito baixo a barriga, então deve atrapalhar muito a descer porque a perna deve bater na barriga. Acho que a minha barriga não tá grande o suficiente, mas ele é meio difícil de, tipo, sei lá, é estranho, é diferente. Gente, deixa eu falar, essa barriga, quem emprestou foi o tio Marquinhos, pai da Valentina Pontes, e ele emprestou pra gravar o vídeo. Ele falou que ia ser muito legal a gente gravar esse vídeo com a barriga dele. Essa barriga, ele falou que é uma barriga de oito... Cinco meses. Não, de seis a oito meses. A minha era de cinco, eles estavam falando que era de cinco. Acho que não. Não, porque sua filha tá muito grande. Não, você acha? Aí, gente, olha... Eu acho que tá grande porque eu sou muito magra. Olha o biguinho. Não tá, tipo, muito grande. Tá normal, acho que tá uns cinco, seis meses. Agora, gente, eu vou comer, porque eu tô com desejo de comer Neston, então eu vou comer um Neston com toddy. Vocês vão ver aqui. Bora fazer o nosso rango. Gente, olha só, o Neston é isso daqui, é tipo uma farinha láctea, só que tem, tipo, uns pedacinhos, assim. Nossa, é muito bom. Você bota no leite. Aí bota com toddy. Eu gosto com banana também. Eu gosto assim, eu gosto dele bem, tipo, durinho. Que ele fica crocantezinho. Sabe? Com mais Neston do que leite. Ai, eu prefiro com mais Neston do que leite. Que ele fica... Vixe, Maria. Hum. Nossa, ele fica bem bom. Meu neném tá gostando também. Hum. Nossa, gente, eu tenho que subir a escada de novo aqui. E, assim, já tá incomodando essa barriga, viu? Vou te contar. Forte, mas até que tem como tirar. Quando for uma barriga de verdade, não vai ter como, né? Mas, ai, tá, tipo, incomodando aqui dos lados e nas costas. Ai, esqueci o microfone aqui, gente. Pra gente levar ela pro supermercado. Ai, eu tive que vir pegar. Ai, eu até cansei mais do que o normal pra subir a escada. Agora, tem que descer. Gente, vou dirigir grávida. Será que vai ser igual? Será que vou ter que botar o banco mais pra trás? Vamos ver. Pra entrar no carro, gente. Que dificuldade. Não, mas como é que... Gente, que isso? Como é que fica? Ai. Eu não sei. Eu acho que... Vou botar meu banco pra cima. Sofia. Assim. Muito perto, não? Não, não sei, né? Acho que até que não. Gente, o cinto. Como é que faz? Ah, vou falar que é um ruim. Ai, mas... Tem que deixar assim pra proteger o neném. Eu tenho que deixar assim. Porque assim, dói aqui. Você vai por cima. Tem que ir no meio, né? Bora, gente. Lá eu conto pra vocês. Como foi dirigir grávida. Eu acho que eu tô muito... Tipo assim, eu tô muito perto, mas eu sei que se eu for mais pra longe... Tipo, se eu abaixar mais... Vai ficar meio estranho. Eu vou ter que ter... Sei lá. Fica... Fica estranho. Então eu vou botar... Pra cima mesmo. Pra eu conseguir ver tudo. Gente, sério. Que vergonha. Olha isso. Que senhorinha. Eu fiquei muito brasileiro. Isso que é tipo um ponto turístico. E eu não entendi por que eu vim aqui. Porque tem muito brasileiro. Só que pelo menos não tem um tipo de vida. Minha escola que eu conheço, entendeu? Gente, é... Aí eu achei melhor ter brasileiros do que ter gente da minha escola ou gente que eu conheço. Eu falei pra ela. Falei, Sofia, lá não tem muito brasileiro. Onde a gente vai, geralmente. Aí ela falou, mãe, mas todo mundo da minha escola vai lá. Prefiro ir onde eu não conheço ninguém. Então, vai ser aqui. Tá aparecendo um pouco hoje, gente. É. Que falso. E eu vou ficar assim, com o celular aqui o tempo inteiro. Pra mostrar pras pessoas que eu tô realmente gravando. Que tipo assim, tá cheio de gente aqui. E eu tô tipo, com muita vergonha. Eu realmente, tipo, não tô querendo que as pessoas olhem pra mim. Então, pior ainda. Eu tenho cara de criança, mãe. Gente, eu tenho 18 anos. Mas assim, eu tenho cara de 12, tá? Então, as pessoas ainda podem achar que tem lá. É real e é... Eu tenho 12 anos e tô grávida. Deixa eu falar. Eu tô com vergonha também. Eu tô com vergonha de mostrar? Gente, ela decidiu pegar um carrinho agora. Ela disse que dá pra disfarçar. Ela é tipo assim, gente. É ela estar de vergonha. Gente. Ela já cansou. Não é assim. 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 Gente, ela é com vergonha. Ela não quer nem contar. Não é possível que ela tá grávida. Não, não é possível. Eu vi seu Instagram esses dias. Nossa, tá passando meu vídeo. Oi, gente. Que vergonha. Eu tô com muita vergonha de estar gravando esse vídeo. É de mentira. Gente, ela é muito magrinha, tipo eu. E ela tá com uma magrinha muito grande. Ela é grande. Eu fiquei grávida dela assim. Magrinha assim. Só que ela tava morrendo. Ela não quer tirar. É, tira só do rosto assim. É, imagina. Sabe, sem a barriga. Não, mas aí não gosta. Não, é um vídeo. É, o dia inteiro com a barriga de grávida. Como que ela se sentiria. Eu vi que você encontrou a Mari da Prechacão também. Foi. Nossa, a Luísa ficou louca. Eu vi esse story. Foi muito legal. Ah, tira a foto. Tira de rosto. Tira a selfie. Eu tiro. É calma. Tá tudo bem. Mano. Pura minha bunda. Isso. Isso, isso. E ela com vergonha, não querendo encontrar ninguém. Começou, gente. Gente, tá vendo? Não adiantou nada. Nada. Eu ter ido... Assim. Ih, e eu não peguei o carrinho. E a minha mãe não pegou o carrinho. Oh, meu Deus do céu. E já vou estar aqui mais uma pessoa. Vai conhecer a gente. Soforro. Mas, enfim, o negócio é o seguinte. O que a minha mãe tava falando que ela também tá com vergonha, pelo menos eu acho que é isso. Tipo assim, você meio que não... Não, é como se você estivesse super apoiando-se. Pelo menos é... Mas, mãe, tá ajudando a filha. Mas eu vou falar, fazer o quê, né? Pra te abandonar grávida? Não. Mas, gente... Gente, eu já vou até deixar aqui mostrando um pouco mais que a falsa que o povo tava vendo. Falou que achava que era realmente de verdade. É porque parece muito gente, olha isso. Nossa, mãe, ela é novinha. Ela acabou de sair da escola. E aí, tipo, não parece... Não é pra... Né? Tipo assim, o normal não é isso acontecer. Tem gente que acontece, né? Mas, o normal não é isso acontecer. Tipo assim, é o que eu falei. Ok, eu tenho 18, mas mesmo assim, é tipo, chocante, né? Olhar, tipo, que eu também não pareço que tenho essa idade. Mas, gente, as pessoas só tão olhando estranho. Mas tá tudo bem. Olha que legal esses shorts. Adorei. É, vamos... O que que a gente ia fazer aqui mesmo? Ah, não sei. Eu quero ver um negócio de Dia dos Namorados. Pra fazer uns videozinhos bem bonitinhos. E eu também preciso comprar um negócio de... Um creme de colocar no café, que é bem gostoso. Sim. E é isso. Ah, e essa roupa também é boa. E as pessoas estão olhando a janela. Eu não sei. Tipo, eu acho que o povo tá achando... É que eu acho que é de verdade, mãe. Parece muito de verdade. É que eles tão vendo que é falsa. Não, eu não sei, não. Só que eles... Mas, olha de frente, não parece. De lado, parece, ó. Ó. Mas de frente, não parece. Peraí. Vem pra cá. Ninguém ri. Olha pra uma grávida e ri. Ri? Sim. Pra uma criança que tem cara de 12 anos. Claro que sim, mãe. Não é normal. Sim, eu acho que sim, gente. Tipo, todo mundo tá olhando muito estranho, juro. Gente, alguns brinquedos do meu neném. Será que vai ser menino ou menina? A gente deve fazer um chá de revelação, gente. Oi, menina. Oi, menino. É cocô, né? É verdade. E aí, mamãezinha? Comendo de novo, né? Agora o jantar, gente. Olha só. Salada, arroz e frango. Tem que nutrir, gente. O bebê. Vou acabar de comer aqui. Tô muito quente. Mas tá gostoso. Bom, gente. Bom, gente. Ainda de barrigão. Hora de escovar os dentes e me arrumar pra poder dormir. E eu ainda tô pensando se eu vou dormir com a barriga ou sem a barriga. O que vocês acham? Bom, gente. Tô aqui, ó. Vou fazer um leve skincare. Minha skincare. Minha skincare não tem tanta coisa. Vou passar o meu ácido ilá... Não, minha niacinamida. Meu serum de niacinamida. Como que fala? Tem que passar depois do banho à noite. Eu já tomei o banho. Claro, não tomei o banho com a barriga. Mas foi só isso porque a barriga não pode molhar, né? E aí eu vou passar aqui minhas três gotinhas. E eu tô me sentindo muito estranha, gente. Porque antes eu fazia isso, tipo assim, literalmente, de bruxo aqui. Assim, ó. E agora eu não consigo por causa da barriga. Eu tô, tipo, tendo que me dobrar assim. Sei lá. Não é estranho. Mas ok. Então eu passo aqui essas gotinhas, que é um serum. E outra. Eu só me enxergo muito ruim. Então eu não tô enxergando absolutamente nada fazendo isso daqui. Mas ok. Tá tudo bem. É que eu não consigo dobrar. Gente, não dobra o meu negócio aqui. Mas tá. Fazer o quê, né? Passei. E agora eu vou passar isso aqui, ó. Eu tenho umas bolinhas aqui no meio da testa. No meio da testa não. Entre a sobrancelha e a outra aqui. Elas estão até... Sumiram já. Mas eu vou passar mesmo assim. Esse produtinho. Que é pra elas meio que, tipo, secarem e saírem. Isso tudo é a minha dermato que passou pra eu usar, tá, gente? Antes de passar as coisas no rosto de vocês, falem com a dermato. E próxima coisa. Protetor labial. Que, gente, vou te contar, viu? Meu lábio tá completamente ressecado. Será que quando tá grávida de verdade o lábio resseca? Gente, eu tô cansando. Igual grávida de verdade. Socorro. Porque você não consegue, tipo, dobrar direito. Fica apertando. Porque eu deixei bem apertadinha, né? Isso daqui. E aí vai te dando uma... Um... Passa assim, sei lá. Não sei o porquê, mas... O câncer de verdade. Gente, não tô preparada pra isso. Sério. Vou esperar alguns, muitos anos ainda. Pra ter o meu baby. Porque tá difícil o seno de mentira. Imagina quando for de verdade, né? Socorro. E aí